Fala, campanha! Hoje eu vou falar sobre o CAAC-CTS, que é o curso de adaptação para coaviários da sessão de Câmara e Saúde. Quem pode fazer o curso? Pessoas com ensino profissionalizante de cozinheiro, taifeiro e garçom, profissionais com ensino técnico na área de enfermagem e profissionais com ensino superior na área de enfermagem. Todas as informações a respeito desse curso, você encontra no Prepom. E se você ainda não sabe o que é o Prepom, é porque você não viu os vídeos anteriores, então você volta e assiste. Eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!